Crianças, voltei, sou a promica, você e Cirana Cirandinha, do MG2. Vamos cantar a música do Jacaré Passeando na Lagoa. Quem lembra? Vocês lembram, né? Jacaré Passeando na Lagoa, Jacaré Passeando na Lagoa. Viu a promica, abriu o bocão, jacaré Passeando na Lagoa, jacaré Passeando na Lagoa. Viu o leu, abriu o bocão, coitadinho do leu, né leu? O leu fugiu do jacaré, jacaré Passeando na Lagoa, jacaré Passeando na Lagoa. Viu a tâmbio, abriu o bocão, vim aqui. Vamos cantar a outra agora? Qual? Da baleia, quem lembra? A baleia, a baleia é amiga da sereia, olha só como ela faz, olha só como ela faz, tibuxua, tibuxua. Agora, a Bruna vai contar a historinha da caixa de lápis de cor. Quem sabe? Vocês não sabem? Então, eu vou contar agora, tá bom? A historinha pra vocês. Agora, peço muita atenção que a Bruna vai contar a historinha pra vocês, tá bom? Bom, era uma vez uma caixa cheia de lápis de cores, muito linda. E nela tinha um lápis que tinha muito tristinho, que era a cor qual? Vocês querem adivinhar? Quem falou preto acertou a cor preta. Preto, tá vendo? Ele tava muito tristinho lá, chorando pelos cantos. Coitadinho do lápis, sentia muito triste. Ele falou, ah, eu sou o pior, o pior de todos os lápis, eu não sirvo pra nada. Ficou muito triste o lápis, coitadinho. Aí, veio seu amiguinho, laranja, e fez um belo sorriso. Desenhou vários sorrisos pra tentar alegrar o seu amigo preto, o lápis preto. E nada adiantava. Aí, o laranja foi embora. Veio o amarelo e falou, já sei, vou fazer um sol pra esquenta. Um sol bem bonito, radiante, pra alegrar o preto. Fez um sol, o amarelo fez o sol, e não adiantou de nada. O preto continuava muito triste. Veio seu amigo verde. Sabe o que fez? Levou ele pra um parque e fez um monte de graminha bem verdinha. Pra tentar alegrar seu amigo. Fez uma graminha bem verdinha. E o parque muito legal, com aquelas gramas bem verdes. Mas, não adiantou. O preto continuava muito tristinho. O lápis foi embora. Coitadinho. Aí, então, veio o lápis vermelho. Vermelho, veio o lápis vermelho. E sabe o que ele fez? Vários corações. Muitos corações bonitos. Pra mostrar o amor que ele sentia pelo lápis preto. Mas, ainda tava muito triste o lápis preto. Não adiantou de nada. Aí, o lápis preto observou, no fundo da caixa, que tinha um lápis muito tristonho. Ele ficou olhando e falou, Oxe, eu vou perguntar por que ele tá assim. Era o lápis, sabe qual que é, Rizal? Crianças, qual que é? O lápis branco. Que foi? Por que você tá tão triste? Ai. Eu admiro tanto você, que você pode desenhar, pintar. E eu não tenho nenhuma cor, não sirvo pra nada. Eu tô muito triste, ninguém me usa. Ah, eu tive uma ideia, lápis branco. Vamos começar a andar juntinho? Você me pinta e eu pinto você. Quando pintar, você pinta a folha de branco e eu pinto por cima. Ou, quando eu pintar a folha de preto, você pinta por cima. Então, a gente vai estar sempre juntinhos. Combinado? Ah, que legal! Eu vou estar sempre junto com você, lápis preto? Sim. Vamos andar sempre juntos, tá bom? Vamos virar muito amigos. O seu grande amigo, nós dois. Ah, que legal! Não acredito! Ah, sim. Os dois lápis andaram lado a lado, juntinho. O branco pintando o branco, o branco pintando em cima do preto, e o preto pintando em cima do branco. E eles viveram felizes para sempre. Não ficaram mais tristes, gostaram, crianças? Ah, pra eu estar com muita saudade. Mas, logo, logo estaremos juntos, tá bom? Não se preocupe. Logo, logo vai ser esse vírus. Estaremos juntinhos, nascem. Vamos dar um abraço bem forte quando a gente se ver, né? Sim? Isso, um abraço. Vamos cantar, fazer várias atividades. Mas se cuidem, tá bom? Tudo bem? Tchau! Um beijão e um forte abraço. Tchau!